Essa porcaria É 1550 de dinheiro, mano, mas é muito difícil ganhar essa parada Porque eu consigo dar os presentes da Adrian, eu consigo fazer tudo, tem café, aqui não tem café, né? Aê, caceta, café, boa Quando eu tô trabalhando assim, ele me dá café de buenas Ok, treinando um pouquinho mais aqui, treinando não Fazendo comercial pra ganhar mais dinheiro Show, pode parar Vamos dar um presente pra Adrian Adrian, eu tenho um presente pra você Nossa, quanta gentileza, muito obrigada Oh, você é tão fofo Adrian, eu te amo É... 1005 de dinheiro, eu preciso encher a jadeira de energético, então vamos lá Você está ficando cada vez mais forte, amigão É, e mais famoso, e mais rica Beleza Enchi o Briox Vamos voltar Deixa eu ver se eu consigo me apaixonar, senão eu vou dar outro presente Vamos ver qual que é o esquema de presente da Adrian aqui Adrian, você é tão linda, eu fico tão feliz Oh, seu fofo, eu também fico Só espero que seja mais importante que as suas lutas Claro, vou sempre ter tempo pra você Apaixonado Boa Boa A gente vai comprar agora aqui os energéticos que eu comprei Vamos tomar todos Ficar doidão no gra... Mano, meu carinho não dorme há 15 dias já, velho Mentira, até mais Tá, como eu falei, então eu vou focar em força e agilidade Porque vigor eu recupero depois, tá? Fiquem tranquilos Beleza, ó Vai pegar 14 Show A Adrian te trai Patife corno Para de me zoar Não me trai nada Não, velho O café tá dando conta Que o café é energético Não precisa dormir, não Saudade de ter que o patifoqueiro humilde Mas presente, pelo jeito, é mais efetivo do que conversar, né? Vai deixar o Apu mais rico do que ele também Imagina o lucro do Apu em cada energético que ele me vende Deve ser altíssimo mesmo Beleza, fiz os dois treinos ali de cima Agilidade e força Agilidade e força Vai ser sempre essa a rotina de treino Até eu pegar um 15 barra 15 ali Depois, mano, dá um grau no vigor ali No requeijão vigor Patife, cheguei agora na live Tá sendo gravado Eu vou dar uma olhada aqui na Zuba Ou você vai colocar no YouTube Cara, eu vou tentar O legal é café na geladeira Café de americano, né, amigo? Eu vou tentar, sim, gravar e jogar tudo no Yutoba Tá? Fiquem tranquilos Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar, né? Conseguir é uma coisa Tentar é outra Tentar eu garanto que eu vou Beleza Faz programação pra minha torrada Ludibri Adrian Para de me chamar de corno, mano Caralho, os caras estão tirando, tio Pô, mas tá difícil ganhar ponta Nessa porcaria, hein, mano Parece que o treino não tá funcionando, velho Fico tão apaixonado, hein Tô com um booster Muita vida Perdi tudo de novo Sério Não, mas tá com 13 Mas os dois estão altos Mais um dia de treino Focadíssimo, assim Acho que eu vou conseguir Nossa As luzes aqui chegaram num grau absurdo, mano Na moral Descomer Pati, como você vai mostrar pra galera do canal O progresso que teve na live Então, assim, velho Vou picotar toda essa live Vou upar tudo lá Infelizmente, mano Vai ter pouca view Porque tem muita gente aqui na live Que é muito bom Infelizmente, tem muita gente na live Infelizmente, não vai ter Muita gente vendo o vídeo Por causa disso aqui Mas aí eu vou picotar tudo Jogo tudo lá no canal Uns dois vídeos por dia E... E, velho Tipo, nove horas da manhã E onze horas da noite, sabe Aí intercalo o Rainbow Six Ali no meio, sei lá E é isso aí, mano E aí vamos Rainbow Six, GTA O que mais eu gravar E aí eu dou um gás lá no canal Pra gente acompanhar aqui E depois fazer mais uma live dessa E zerar o jogo Pode ser isso que eu faço Ahm... Carne Mu O que eu vim comer? Comer, né Isso Um, dois aqui Desce lá porão E vamos treinar mais Ah não Adrian Adrian, queria te dar um presente Não, vamos só bater papo agora Vai Ah não, mas bater papo é... Nossa, eu perco muito tempo Batendo papo Para Para dar presente Por isso que eu não quero bater papo Preciso gastar dinheiro Logo e foda-se Nossa, quanta gentileza Muito obrigado Você é tão fofo Eu sei Eu sei, Adrian Produtos não dá Porque eu não tenho dinheiro Puta, produto é muito caro, tio Ó, gravar um filme já tá quase Mas da última vez eu apanhei Então vamos descer lá E vamos treinar até estar 15, 15, 8 Essa é a minha meta Que volte o treino do patifoque Ative treino agachamento Agachamento é muito equilibradão Upa tudo Eu preciso dar uma focada Na agilidade E na força aqui, gente Agora eu acho que vai virar o dia Eu já não vou perder a agilidade, hein Vamos torcer Dar uma focada no treino aqui Na agilidade Mas eu vou perder bastante força Vamos agora para a força, vai Mais um dia Menos paixão da Adrian Puta, perdi ainda Caralho Voltou para 13 Puta, que progresso lento da porra, mano Quando a gente chega no nível muito alto Fica foda, velho 15, 15, 6 Já dá para zerar o jogo Patoff Beleza Sai da live por meia hora O cara está em uma mansão apaixonada Patif Putão Patif já pensou nesse dublador Já E eu desisti Ai, vocês, senhores São ridículos Mas eu amo vocês Muito Peraí, agilidade, amigo Pode parar Pode parar Pode parar Agilidade, vai Vê se a gente vai a 14 Pega uma distância ali Para não zerar Ih, cansou Ah, dormi Patifoque Você não dorme nunca, meu amigo Acho que eu preciso ir lá no Deixa eu ver se tem café Não, eu tenho que ir lá no Apu Comprar Café só quando eu estou trabalhando lá Né, os bagulhos Ahn Energéticos Uh Mas aqui Vamos para lá Treinar uma vez Mano, já vai completar 60 dias Que o Patifoque não dorme Estou gastando dinheiro adoidado, guys A meta é essa mesmo Olha, mano É uma É sete latas de energético Todos os dias Sete latas ou mais de energético Todos os dias, amigo Patifoque Jones aqui, rapaz Vamos voltar para o treino Volta para o treino E bate mais nessa bagaça Vamos ganhar essa bagaça Ó, vou pegar 14 Se eu conseguir caprichar ali Fica 14 um pouquinho 14 um pouquinho na força Vai virar o dia Eu não vou perder nada, hein, amigos Torçam por mim Boa Não, vou focar na corda Vai, foca na corda Não, não Foca não A corda não A corda não Peguei errado A corda não é tão boa Quanto isso aqui, ó Não, isso aqui também não é bom, não Tem que ser isso aqui mesmo Vai Ó a cauda aí, ó Presa no pirulho dele Ai, por favor Podia muito manter, né, velho Acho que eu vou perder Vai ficar na beiradinha do 13 ali Tanto a força quanto a agilidade Se eu manter esse ritmo aqui por um tempo Eu acho que vai dar certo, mano Ai, vai virar o dia agora E voltou na beiradinha Ó, boa A força já foi Beleza Pode treinar agilidade Vamos lá Treinar tudo o que eu consegui de agilidade agora Pati, foi tudo do Karate e vou para campeonatos Queria que você administrasse o meu treino Para ficar uma lenda azul igual ao Pati Foca Tu tá maluco, né No mínimo Vou entender que é uma brincadeira Preciso comer Vou terminar esse treino Vou lá comer Acho que dá para pegar Bom, o pessoal falou 15, 15, 16 ou 0 Não, tá certo aqui, amigo Volta lá Comer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Entendeu? Come e vira monstro Então Duas Carnes Tá bom Desce para o porão Cara, o negócio é isso É trabalhar Enxoco de dinheiro Comprar uma fábrica de energético Que eu já devia ter feito isso faz tempo E é o segredo, amigos Do sucesso Quer ser um lutador de verdade? É isso aí, ó Você precisa de menos de um ano Seis meses fazendo essa rotina saudável aí Já era E um cara de muito sucesso no planeta Começa a comida da geladeira Daí ele faz o café E não precisa ir para o mercado Ah, mas o mercado é rapidão, mano Nossa, o cara mandando Vral na Adrian 15, 15, 6 Não zera não O time toma esteroides Vocês estão loucos Para eu me drogar, né, velho? Que coisa Dá para treinar aqui? Não, bem pouco Para, 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 para Nem perde tempo Pula a corda, vai De todas as brincadeiras aqui Eu faço a melhor É pular a corda Ó, moleque Só as referências Eliana, rapaz Vai segurando Isso aqui será que treina agilidade Força, agachamento? Talvez sim Treina força e resistência Tem nada que treine agilidade e força Acho que essa é a parte mais difícil Do caminho que eu escolhi, né Eu escolhi um caminho que não tem equilíbrio Olha que caceta de burro Treina isso aqui Depois a gente treina força Sobe lá Energético até o cu fazer bico Comida e pãs É isso aí Asteróides e meteoritos Sem mês sem dormir Tu vira um campeão de boxe É isso que estamos aprendendo Com essa série aqui do canal, né E com essa live Maravilhosa Onde batemos todos os recordes do canal Cacete A gente vai bater, ó Comecei a live exatamente 7h40 Por ali Tá muito bem Tá bonito Vamos que vamos Quer dormir e quer comer Ok, então a gente vai subir Tomar energético E comer Que é isso que a gente faz da vida Mapa da cidade Mercearia E o cara só faz um café, gente Por isso que não vale a pena ficar Economizando pra comprar café, não Energético é mais rápido Tem que começar a falar baixo Por causa da minha namorada Gente, eu me emponguei horrores No jogo aqui Mas se você quiser Eu te faço umas bombas Que tu fica boludo rapidão Deixa eu ver Uma carne E duas pizzas Deu? Porra, deu show Tô com o cu cheio de comida E com a raba Cheia de energia Bom, vamos lá Volta a nossa rotina de treino Agilidade primeiro Força depois Vai segurando o leque Ih, vai secar rapidão aqui Não me liguei Supino show Olha a referência ao dragão branco Ali atrás também Tem Robocop ali também Se olhar bem de perto Você vê o Robocop aqui Na tela aqui Bonitinho Tá quase dando, amigos Se continuar tomando tanto energético Vai ter um ataque cardíaco As barras treinam agilidade Mas não treinam a força Treinam agilidade E vigor Ah, esqueci de Esqueci de falar com a Adrian Burro Vamos lá Vamos lá Vamos lá, patifoque Para, para, para Falar com a Adrian Porque ela dá boost no treino Se apaixonar Adrian Eu te amo Ah, seu fofo Eu também fico Boa, Adrian Só espero que eu seja mais importante Que as suas lutas Não é, mas tudo bem Então, beleza É bom que a Adrian Agora me dá mais gás Para treinar Eu desço e Uh Acho que esse treino aqui Eu quero, né Boa Aí Adrian Está mostrando a teta Para o véio Isso é ridículo Ó, o pessoal falou Para eu fazer essas barras Aqui, ó Então, para eu fazer as barras Vocês vão ver Que ele só ganha Estamina Eu não quero estamina Eu quero Apesar que a barra é boa Também, né Dá bastante agilidade Dá mais agilidade Do que a corda É No final de contas Foi uma boa ideia Desculpa aí, gente Vocês estavam certos Quatro dias de paixão No coração Para o treino ficar como? Monstro É, talvez esse treino Realmente valha bem a pena Agora aqui Para ganhar força Vai virar Mais um dia, amigos Beleza Está acabando a energia De novo A Adrian parece Que está cagando Para o Patifoc O Patifoc Está apaixonado Ela está cagando Para ele A Adrian diz que o Patifo Está tão monstro Está cobrindo pipi Patifoc Perdeu a humildade Gente É foco, velho Ele quer descobrir Quem foi o assassino Do pai dele A gente precisa ter foco No treino Precisa ser convidado Para a luta Para a grande luta Ali Caralho Mas essa é oficialmente A etapa mais difícil E demorada do jogo Sério Ah, ele está com fome Isso aqui Sério Ganhou de longe De tudo que eu já fiz Nesse jogo aqui De difícil, mano Caceta Será que não tem Mais energético, né Come dois Vamos no mercadozinho Do apu Gente Que rotina pesadíssima De treino Energético Até o cu Fazer um biquinho Assim, ó Ah, eu tenho que comprar bife Ok Volta para a mansão Toma sete latas Ou mais de energético Todos os dias Só com aquele cara Dá para ir para a treta? 14 barra 14 Eu vou perder 14 barra 14 barra Eu vou perder Eu nem tenho fama para isso Eu não tenho fama para isso, não Eu ia para a luta Para encerrar Para a gente já Já, já Ver o que vai acontecer Mas não tenho nem Nem Não tenho nem Nem fama para o atacar Então o negócio é treinar mais mesmo Ah, eu tenho que fazer o filme, né A próxima coisa que eu vou fazer Vai ser o filme Isso mesmo Vou tentar pegar 15 Aí eu dou uma focada Na No vigor E a gente vai gravar o filme lá Bater nos piratas O patifogo está treinando para fogar as maras As mágoas Cara, quanto tempo esse cara não dorme? Já vai fazer meses, amigo Não, aqui Vai fazer meses que ele não dorme Ele foi para a Rússia Ah, ele dormiu no avião No avião para a Rússia ele dormiu Mas ali, fora isso, amigo O cu dele já está com o bico de um tucano De tanto energético que ele tomou É, amigos Aqui ninguém pega leve de energético, não Só vem E aí? Vai virar o dia Ai, nossa Esse negócio de virar o dia e perder o progresso É de cair o pulo da bunda, parceiro Puta que pariu A pessoa que a gente sente Que a gente está andando em círculos, né Barra Ah, mas está dando certo Eu estou conseguindo manter o vigor ali Não muito baixo Estamos ganhando agilidade Estamos ganhando força 15 barra 15 Já dá para ir lá gravar o filme, hein As comidas do cozinheiro é de graça Ok Beleza, manos Eu entendi o que vocês falaram Para eu parar de comprar carne Só energético eu tenho que comprar A cada ponto que eu ganho É uma bilada que o empresário dá na Adrian Gente, respeitem a Adrian Ela é uma moça de respeito Tem mais dois dias de paixonite por ela ainda Que ainda vai funcionar para treinar um pouquinho mais Puta, 15 barra 15 Vai, 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 vai Ah, vai virar o dia agora, mano Puta, que azar, hein, velho Quase peguei 15 barra 15 Vai afundar de novo, ó Vamos lá É hoje que a gente pega 15 barra 15 E vai fazer o filme dos piratas, lá Bater no uns pira O filme se chama hashtag sou o mito Que a gente bate em pirata, lá A stream tem quanto de delay, cara? A stream tem de 30 a 40 segundos Eu acho que vai dar, amigos Vamos ver Deu fome Vamos subir lá Então vou parar de comer a comida Bom, vou zerar a geladeira agora Vou comer os bife, lá Vou comer a comida do cozinheiro E talvez ele comece a fazer café Se eu comer a comida dele Faz sentido Os caras batendo os pira Nunca mais grava com o Cloys E com o 3K Com o Cloys É o Cloys Beleza Vamos comer aquele caviar O cara nem curte muito Mas foda-se, né? Vamos comer o caviar Porque caviar é chique Eu sou rico Agora sou lutador rico e famoso Treino de agilidade Peguei 15 Vou treinar a força Pra tentar bater 15 De força também A gente vai ver se a gente consegue fazer Pelo menos o filme dos mitos Batendo nos piratas Consul de sapurra Consul de sapurra 15, 15 15, 15, 5 Puta Sem vigor também Fazer o vídeo é complicado Porque eu apanho muito, velho São muitas lutas Eu acho que não vai dar certo, não Vamos ver agora, hein Ah, mano Caraca Não deu pra pegar 15, 15 Virou o dia Perdi força Mas calma Próximo dia vai dar Calma que agora No próximo dia Eu vou conseguir, hein, mano 15, 15 Vamos pegar Três caras A ganhar de vocês Só com as ofensas Enquanto partiu Beija a bula dos inscritos O empresário Beija a bula da Asia Asia A gente vai ter sido bilhada Pelo Apu Gente, vocês são muito respeitosos Você paga por dia O que você come do cozinheiro Aí, ó Então não é de graça Apu rico de tantos Vende energética Que é a nova hashtag Cara, pior que depois de tudo isso Eu vou precisar dar um jeito De ganhar fama ainda Pra lutar com o Hulk Hogan, né Pra piorar Dormir, amigo Ele quer dormir, gente Olha só Que loucura Ele quer dormir Ele acha que ele dorme Apu, meu querido São sete energéticos Por favor, Apu Aquela cumpria Você já sabe, né, Apu? Não, não é academia Não, não é academia não É a minha casa Tenho que ver quanto que é Participar do campeonato Já esqueci já Mas sei que eu gasto fama também Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Opa Já comei alguma coisa ali Que eu não devia ter comido Mas tudo bem Come o Peru Beleza Quanto que é pro campeonato? Não Vamos lá pegar 15 e 15 Caguei Caguei Vou fazer Uma retada no pneu Que eu tô ligado Que dá Dá força e agilidade Mas dá pouca força, né? Mas beleza Deu o que eu precisava já Show Vamos lá, amigo É agora 15 e 15, jovens E vamos fazer o filme De bater nos piras Eu vou mandar Eu vou matar o patifoca De tanto treinar Caguei Deu Deu 15 Deu 15 Da risca Uh Jim Kong Vamos lá, amigo Gravaram um filme Foda-se Caguei Caguei Rebenta Ó, o primeiro pirata É fácil de bater Fácil bater em pirata, né? Rebentei já O primeiro pirata Não levei um soco É assim, gente A vida A arte imita a vida Né? Vamos lá Aceitei o cacete Do malu No segundo pirata Também Aí, ó Esse aí é o Rafa de Fado Ó Ó o cabelão E o barbão dele Soquei o Rafa de Fado Aí, ó Vai segurando Próximo pira É o pirata 3 Parece o Claudio Claudio André Aí, ó Que bosta, né? Os caras vão me xingar horrores Já arrebentei mais um E ainda vi um soco só Ó Nossa Os caras não aguentam Meia hora de soco Comigo, rapaz Próximo pirata Esse aí é o Croz Olha, caralho É muito Croz, mano Ah, porra Apanha aí, hein? Apanha aí do Croz Croz é muito grande, cara Não dá pra bater no Croz, não Ah, vou ganhar mesmo assim, ó Sou truncudinho, rapaz Sou gordo Olha em cima do Croz Aí, patifoc Puta vida Será que eu aguento? Vou pedir pouca vida, hein? Acho que dá pra ir mais uma lutinha Vamos mais uma Vamos ver o que vai acontecer Na próxima luta Ah, esse aí Ah, não Esse é o Rafa de Fado Ó o cabelão Com o piridão Loirão e a barba Olha, é que ele é uma máscara, né? Parece uma barba Falar que é uma barba Opa, não levei um soco do Rafa, hein? Nossa, não Não deu pra... Ih, vou ter que parar por aqui mesmo Não vou aguentar a última luta, não Nossa, bati o horror É, eu perdi menos que metade da vida No campeonato inteiro Falta uma luta Eu tô pensando em arriscar Foda-se Caguei Puta Cara, é muito forte, mano 320 de vida Ganhei Bro Bati sozinho nos pila, rapá Pegaram o prêmio? Porra, 1.500 e 400 de fama Eu já consigo enfrentar o Hulk Hogan, guys E é o seguinte Vamos finalizar a live agora Nessa luta do Hulk Hogan Beleza? Então, ó Já são algumas horinhas de live Como vocês sabem Terças, quintas e domingos E agora a gente vai pra luta com o Hulk Hogan Partiu Só vamos ver, só Se eu perder, beleza Se eu perder E se eu ganhar, beleza Enfim, esse vai ser o fim de tudo de hoje A gente avançou horrores no jogo Eita, eita Eita Ele é lento Ele é lento Ele não me acerta um golpe, ó Ah, quando acertou também A sensação quase me matou Puta, ele bloqueia tudo Caralho, ele é muito forte É Eu já tava esperando Agora acabou a fama Pra eu poder enfrentar ele, né Porque, tipo, eu tenho que tá no limite da fama Estilo do tigre A gente já tá aqui Engolidor de arroz A gente pode pegar surra de pernoca E foco pela agilidade Seria os dois próximos passos Fulha controlada é bom, hein, mano Engolidor de arroz é bom Rápido como foguete é bom Aí é só pegar Foco na agilidade Engolidor de arroz E fulha controlada Eu vou ficar absurdo Se eu fizer isso Então, beleza Próximo é foco na agilidade Deu pra desbloquear os dois, já? Caralho, tio Deu Agora é só pegar esse aqui, ó Esse e esse, mano Mais cinquentinha pontos Eu libero Engolidor de arroz E fulha controlada E é aqui que vamos terminando Essa live, amigos Foi foda? Foi Foi muito foda Eu estou muito feliz Mas eu realmente Eu estou bem cansado Fazer quatro horas E eu estou lendo os comentários Sim, ó Seus bobocas Muito obrigado, pessoal Eu vou acabando por aqui Porque também a gente tem gravações Pra fazer agora de madrugada Porque eu viajo Sinal de semana Então eu preciso Eu preciso fazer Não, fiquem bravos, amigos Eu preciso gravar Não dá Meu Deus Não dá Não tá dando Meu Deus Meu Deus Calma, amigos Não me seguem Meu PC tá travando Já de tanto tempo Que ele tá ligado Aqui Putz, travou tudo aqui, amigos Que merda Deixa eu fechar o jogo Primeiro de tudo Gente, muito obrigado Pelo apoio de vocês na live Eu volto pra internet daqui a pouquinho Por enquanto Eu vou dar uma paradinha E vou dar uma descansada Ficar um pouco com a minha namorada Depois eu volto aí Porque eu vou gravar Rainbow Six Então pra quem tiver Rainbow Six É nóis Beleza, mano Então muito obrigado Muito obrigado pelas dicas Vocês são foda Eu espero vocês na próxima live Um beijinho na bundinha De vocês na navega direita Live foda Quebramos recordes, amigos Fiquem tranquilos Terça, quinta e domingo Live Das oito em diante Hoje foi das sete e meia Até as dez e meia Porque, mano Foi puxado, velho Parece que não Foi puxado, amigos Eu tô cansado Muita gente Enfim, mano Até a próxima Fui